Olá, amigos. Por mais forte que nós sejamos, por mais cisudos, por mais mal-humorados que sejamos, com essa pandemia todo mundo dá uma baqueada. Perdemos muitas vezes a motivação e, como ser humano que somos, precisamos de abraços, afagos, ombros amigos. Com sua esposa, com seu companheiro, com seu amigo, com o pai, com o filho. Todos nós temos momentos de desgaste. Não é feio pedir um colo, pedir uma atenção, pedir um minuto para extravasar. Faça isso. Não se deixe afogar com a sua própria tristeza. Até mais.